É uma dor emocional, é uma dor, assim, tu não tem noção do apoio que é, né? E, Eda, tu não nota que, assim, ó, a consciência das meninas cada vez mais jovens de que uma parte do cabelo delas é importante pra... Não é só adultos que fazem isso, crianças... A minha sobrinha, com seis anos, ela quis doar o cabelo. Com seis aninhos, ela chegou e disse, eu quero doar pra quem precisa. E ela cortou curtinho, com o cabelo lá na metade das costas. É, este ano realmente, sabe, foi impressionante, porque eram pessoas mais adultas que realmente levavam o cabelo. É, que iam antes, né? E eu, esse ano foi impressionante, que nem tu comentou antes, até meninos, com os cabelos compridos, cortaram e levaram lá, pessoalmente, sabe, E a gente, que nem tu diz, a gente sente que eles fazem isso com muito amor, com muito carinho, porque eles sabem a necessidade que as pessoas têm pra receber uma peruca. Que hoje em dia, como tudo na vida, é tudo tão difícil, tudo tão caro, e lá a gente empresta as perucas por tempo indeterminado, até que a pessoa precisa, que a pessoa... A Elida disse, começa a crescer o cabelo, tudo. E, olha, este ano a gente teve bastante meninas pequenas, meninas, assim, na adolescência, sabe? Na adolescência, principalmente, eu quero ajudar, eu quero ajudar. É, naquela faixa de 12, 13 anos, ela tem que... Daí até uma me perguntou como é que era o sistema, tudo, ela disse, é pra uma pessoa que vai meu cabelo, ela me questionou, ela queria saber direitinho como é que é, eu expliquei pra ela tudo, né, como é que a gente fazia, mas, assim, é incrível os jovens, hoje em dia, como estão colaborando com isso. Música